De Zedoka, a aldeia Chimborendá, é uma distância a mais de 120 quilômetros. Foi o percurso que viajamos para conhecê-los. A aldeia preza pelas tradições indígenas e pela defesa da floresta, de onde vivem. Todos bem receptivos. A nova geração, por exemplo, que tem o dever de preservar os valores e crenças capó, se sentem à vontade em frente às câmeras, até se reúnem para aparecerem nas imagens. Ah, mas não é sua alegria. É superação e até necessidades. De uma boa saúde, por exemplo. O bom é que tem um programa que ajuda muitos indígenas daqui. A Poema, que significa pobreza e meio ambiente na Amazônia, tem uma rede de voluntários de profissionais da saúde que se reversam para prestar atendimento na aldeia. Eles trabalham aqui, nesse prédio desgastado com o tempo, sem boa estrutura, mas fazem isso com muita dedicação. Graças a uma grande luta do Conselho de Gestão Capó, que criou o núcleo de saúde tradicional da Chimborendá, eles conseguiram três postos de saúde. Um já foi entregue na aldeia Achigirendá. O da aldeia Zegurupi está em processo de terraplanagem. Já desta aldeia, está quase concluído. Mas a obra parou, preocupando os membros do Conselho com relação ao andamento da tão sonhada conquista. Vocês têm uma reivindicação com relação a esta obra que está parada? Sim, essa obra aí a gente, o juiz determinou, né, para a construção do posto de saúde. Na verdade, até agora não foi concluída, né, não foi terminada a obra, não foi entrega. O prazo já foi, já passou, né, e a gente, sempre a gente cobra do juiz para poder entregar a obra, né. E a parização dela afeta, né, na rotina de vocês? Tinha uma esperança de ter uma qualidade melhor com relação à saúde? Sim, é toda a comportamento da, dependendo do posto que vai, se entrega, né, e a gente tem uma esperança, a maioria da saúde dentro do território, né. A entrega do posto de saúde beneficiará cerca de 1.100 indígenas, onde serão atendidos todos os públicos dentro da população indígena, como idosos, crianças, gestantes e pertenços, não só da Achimborendá, como de outras aldeias também. Nós estamos esperando que, para a entrega do posto de saúde da Achimborendá, né, para a gente melhorar a saúde dentro das comunidades, e a gente espera, né, para ser entrega essa obra, para a gente melhorar a qualidade de saúde indígena para a comunidade do Achimborendá. Serve para todos, né, não é só para o mundo Achimborendá, não, tem a proteção também, está criado perto daqui, né, tem que servir para todos nós aí. Sob o lindo céu, ao lado da bela floresta, toda a aldeia Achimborendá acredita que dias melhores estão por vir. Basta que suas reivindicações sejam atendidas, pois a fé indígena, essa, nunca fica parada.